Olá pessoal, hoje vou falar aqui então da Philips Valita Digital, a Air Fryer Digital da Philips Valita. Eu fiz um vídeo anterior aí, vocês podem olhar no canal aí, eu tinha a Air Fryer analógica da Philips Valita. E eu vou contar para vocês os motivos que me fizeram trocar pela digital, modelo digital. No vídeo anterior lá eu comentei com vocês que eu tenho um modelo desta digital lá na minha casa de campo, casa de final de semana que eu frequento lá só nos finais de semana. E como é uma casa grande, uma casa que é bastante visita, bastante pessoas vão para lá, eu comprei duas, daí eu trouxe a analógica que era menor, eu trouxe aqui para o apartamento onde eu moro. E a grande, a digital, eu levei lá para a casa de campo. Então, aqui em casa eu achei muita dificuldade utilizando a analógica e agora eu consegui trocar. Então eu estou com duas Philips Valita Digital, que é o modelo maior. Então agora estamos com as duas Digital aí e eu vou contar para vocês os motivos. Eu já falei para vocês no vídeo anterior os detalhes daquela outra e prometi que assim que chegasse a digital aqui em casa, eu iria fazer outro vídeo para mostrar para vocês aí as funcionalidades dela, tá bom? Um dos grandes motivos que me fez trocar não foi o tamanho. O tamanho até estava tranquilo. Apesar que esta aqui maior é muito mais vantajosa, é aquele ditado, né? É melhor ter o recurso e não usar do que não ter e precisar, né? Então o que eu quero dizer com isso? Você tem a fritadeira grande, você pode botar pouco volume. Agora se você tiver a fritadeira pequena, você não consegue colocar bastante volume. Então essa aqui atende muito bem a necessidade aí para uma família média, né? E se fizer mais vezes até uma família grande, tá bom? Então é o seguinte, aquela analógica não me agradava porque eu não conseguia pausar o processo. Não conseguia parar ele antes do término do tempo, né? Ela tinha um timer, ela tem um timer analógico que depois de programado, só terminando o tempo para ela parar de funcionar ou tirando da tomada, né? Que é uma coisa meio ilógica agora para os tempos modernos. Então eu consegui fazer um negócio, vou contar para vocês. A minha sogra comprou, né? Eu gosto da minha sogra, minha sogra é gente fina, viu? Não vem com aquelas conversinhas aí que sogra aí não é legal, não. A minha sogra é legal. Então assim, ó, eu... E daí deixa nos comentários, já aproveita aí, né? A tua sogra aí merece uma valita digital ou analógica? Ai, 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 mais que nada. Assim, ó, eu vou ligar ela para vocês verem aqui, ó. Então, tá ligadinha aqui, né? Você pode programar o tempo aqui, clicando aqui nesse reloginho. Você coloca aqui o tempo. Por exemplo, ah, vou aquecer um pãozinho aí no café da manhã, coloca três minutinhos, né? Daí a temperatura, né? Você pode colocar aqui... Ele já tem o programa pré-pronto, mas daí você pode escolher aqui, pô, 180 graus, né? Então... Deixa eu ver se não tem nada aqui. Aí. Então vamos ligar ela aqui, né? Coloquei, por exemplo, um pedaço de pão ali para tomar... Para tomar meu café da manhã e eu quero comer um pãozinho aquecido, né? Então tá, beleza. Botei três minutos. Ah, mas eu não quero que ele fique muito quente, né? Então assim, ó. A outra analógica, eu teria que tirar o pão e ela ficaria funcionando, né? Então essa aqui não. Essa aqui eu posso dar um pause aqui nela, né? Ó. Posso olhar o produto que tá ali. Posso mexer, se for uma... Por exemplo, fazer uma batata frita, alguma coisa assim. Posso mexer e posso retornar no tempo que parou, né? E se eu quiser cancelar também, tranquilo, né? Posso desligar aqui. Desligo, acaba o processo e pronto. A outra não. Vocês podem até olhar no outro vídeo lá. Ela não para o processo. Então essa aqui é muito mais vantagem. Outro detalhe. Essa aqui ela sai somente esta parte aqui, tá? A outra teria que apertar o botãozinho aqui e tirar inteiro, né? Então essa aqui ela fica, né? Aquela parte ali. Tem um carrinho, uma espécie de carrinho. É muito interessante. Desculpa aí porque ela tá em uso, então ela tá um pouco suja. Eu quis mostrar pra vocês somente a vantagem da digital pra analógica, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes de funcionamento, de programação aqui. Porque é muito simples, né? A gente nem usa muito as programações, mas ela tem aqui o programa aqui pra frango, 180 graus, já vem pré-definido. Congelados aqui, ó. Por exemplo, aqui a batatinha frita congelada. Frango, né? Carne, sei lá, deve ser bovina. Peixes, bolo, né? E aqui é outra função que eu não sei o que que é. Então, que nem eu disse, não vou entrar em detalhes aí. Mas o produto é sensacional. Assim, ó. Tenho amigos que tem outras marcas também, né? Falam bem, mas... Essa Filipe Valita aqui que é... Eu comprei, vou fazer um merchan aí. De repente eles podem me patrocinar aí, né? Mandam um jabazinho aí. A Polishop, né? Que vende esses produtos aqui. É muito fácil de comprar na Polishop, eles parcelam em 10 vezes, né? Então, e vale muito a pena. Esse produto aqui vale muito a pena ter em casa, porque ele facilita muito o dia a dia, né? Quer fazer aí, quer aquecer. Por exemplo, tu pede um delivery, né? Vem aquela batatinha murcha no delivery, né? Você coloca aqui, coloca uns minutinhos, ela renova, fica show de bola, tá bom? Então, eu prometi que quando chegasse, eu ia mostrar pra vocês. Promessa é dívida, tá aí, ó. O canal tá começando, se inscreve aí, dá um like, deixa um comentário ali. Me diga o que você achou desse produto. Olha que lindo, que acabamento perfeito, né? É primoroso o acabamento dela. Acabamento Black Piano aqui, né? É muito bonito o acabamento da Filipe Valita. Airfryer. Produto revolucionário, já faz bastante tempo que tá no mercado, mas ainda impressiona aí pela qualidade, pela funcionalidade. E é um sistema muito simples. O que que é? É uma resistência, né? Vamos ver se consigo mostrar pra vocês. Uma resistência com um turbo em cima, né? Ela é um forno turbo, praticamente, né? Ela faz o ar girar numa velocidade muito alta, né? Combinado com o calor. E bate aqui, reflete o calor nesses... Formando uma hélice, né? Formando uma hélice de calor aqui, de cima pra baixo e de baixo pra cima. O que potencializa aí o processo de cozimento aí dos alimentos, de fritura, né? De assar os alimentos, dependendo do que você for fazer. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Valeu. E até a próxima.